A gente vai saber agora como que estão os casos de covid aqui em Três Lagoas. Daí Oliveira, venha ao vivo trazer as informações pra gente a partir de agora. Daí, eu tô vendo que você tá aí em frente a uma unidade de saúde, né, aí do Santo André. Bom, informações completas pra gente, os números da covid-19 aqui em Três Lagoas. Olha, Rude, em 2022, aqui em Três Lagoas, já foram registrados 43 novos casos da covid-19. Eu estou em frente a uma unidade de saúde porque a gente sabe que as unidades públicas de saúde aqui do município estão fazendo também esse atendimento, né, pra aquelas pessoas que têm suspeita de gripe pode se dirigir a uma das unidades de saúde que também ela faz este encaminhamento para o hospital ou, no caso, para a UPA se for necessário, né, onde lá na UPA temos a ala covid. Então, os postos de saúde fazem também este atendimento prévio. 43 novos casos em 2022, desde o início da pandemia, já registramos 20.530 casos. deste total, 19.951 se recuperaram, né, então, este total de pessoas recuperadas. Até o boletim último emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, emitido ontem, dia 5 de janeiro, três pessoas estão internadas na enfermaria pública, todas elas com suspeita de covid, uma pessoa internada na enfermaria privada, na rede privada de saúde, também com suspeita e quatro pessoas estão na UTI também, aguardando resultados de exames para saber se é ou não covid-19. Agora, no estado de Mato Grosso do Sul, nós já temos aí 381 mil casos da covid-19 registrados. Em todo o país, já são 27 mil novos casos, né. Olha, aqui em Três Lagoas, ontem foram notificados mais 51 e agora a gente fica aguardando também o resultado de exames para saber se é ou não covid-19. Então, a gente sabe que nesse período aí de final de ano, período de festas, onde muitas pessoas vêm de fora para Três Lagoas ou então pessoas que viajaram e retornaram, existe esse risco até porque é muito difícil as pessoas estarem com amigos e familiares utilizando a máscara. Por isso, a recomendação constante aqui da Secretaria de Saúde, especialistas, médicos e enfermeiros para continuar o uso da máscara entre pessoas que não são do nosso convívio, que não estão imunizadas e também o distanciamento e o uso do álcool gel constantemente. Eu volto com você aí no estúdio.